vamos continuando com a série de champions return to arms, vamos a mais uma parte da série acho que eu tinha usado um portal isso mesmo, eu esqueci de trocar facecam, agora sim o facecam estava tapando o mapa deixa eu dar uma olhada no meu menu, como estou de poções, não estou muito bem não ou olhei errado, eu tinha olhado dez, tenho quinze, tranquilo os robôs ali que atiram, são perigosos em eu estou só para cair um item bom para mim, um item realmente bom que me sirva opa, o que foi bom, esses aqui são perigosos além de atirar ainda dão paulada, mas a paulada desses aqui são mais forte ai level up, vou colocar um em força, vou colocar um pouco de stamina aqui também, eu tenho dois pontos vou investir bastante nessa categoria aqui ó, aumentar o dano com o brunt o que que é isso aqui, vou botar aqui para ver aqui parece que não tem passagem eu cheguei no final Vamos dar uma olhada nos itens que caíram, isso aqui que eu não entendi que eu coloquei ó, eu não sei o que que é ponds, ponds, o que que é isso aqui, ah isso daqui é um atributo ó. Ah entendi ó, ali onde é que tá escrito Gloves ó, ali tem 4 bolinhas ó, e cada bolinha que não tá completado com a cor verde né, quer dizer que é um slot de incremento que eu posso colocar ó, no caso aqui tinha 2 bolotas verdes, aí eu coloquei esse mais 25 de HP ó, aí agora fechou 3, era bom ter guardado aquilo também, mas agora eu sei como é que funciona. resistência mágica, esse aqui dava, ah prefiro resistência a fogo, isso aqui ó, figura de um urso só dá mais 5 de força, quando eu carrego, acho que é isso, mas o negócio pesa 10 quilos também né, vamos fazer um teste aqui ó, onde é que tá a minha força, 75, vamos ver agora, ah é, caiu para 70 ó, senti a diferença aqui, tá valendo vou fazer um salvamento aqui, vou manter 3 slots, uh, mas também esse poder aqui ele desmancha, eita merda, sai fora, quase deu ruim, quase deu ruim, pô, música dessa, desse lugar aqui bugou eu acho não sei, não sei não, não sei não, mas eu posso Shallancha, isso aqui é o fato de você conseguir um lado muito mais o dinheirinho é bem pouco aquele pendente que deu 5 de força ajudou bastante essa minha arma aqui tá meio ruim já esses baús aí que tem uma uma quantia generosa de ouro e aí e aí e aí e aí 129 de dano e aí definitivamente é a missão de sucata mano só roubou enferrujado são fortes pra caramba aqui que é o perigo mano quando vem dois juntos vamos dar uma olhada no que que eu peguei aqui opa olha esse blunt aqui mano caramba o meu era 22 a 35 de dano esse aqui é 37 49 aí sim calça vamos ver se caiu uma boa essa aqui é 40 de defesa a minha é 29 olha essa aqui é melhor luva 15 27 a luva não é entrei nas minas mina nível 1 a a a a a a a suicida para cima agora morre que ele morreu só com uma paulada não pode arrapar a paulada nele, se não o cara vai dar um hit alto aqui provavelmente o cara morre se cair aí e eu não estou a fim de descobrir tá lá peguei um item mágico esses caras e minhas araram esses robôs ah, o bicho parou uma especial meu deus quase morri com a explosão os baús desse jogo são muito bons aí sempre tem uma quantia boa de ouro e aí Tchau, tchau. Eu não vi lá em cima. Caralho, quase. Minha defesa tá começando a ficar fraca. Eu vou lá em cima, lá no outro lado. Parece que esse aqui é o caminho certo. Eu vou lá em cima. 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 Ah, estou cheio, vou ter que usar um portal Bem-vindo, meu campeão Vender aqui o que não me serve Isso aqui eu vou vender Aqui também Pesa muito Realmente eu nem estava usando Ah não, é esse aqui que vai no lugar Ah não, prefiro aquilo ali Todavia Esse aqui eu vou vender Acho que é isso Vamos ver o que ela tem É mais espada Vou comprar isso aqui Pronto Acho que é gateback Que eu tenho que usar para ir para o mesmo lugar onde veio o portal Isso mesmo Eu estava dando a volta O jogo está meio bugado Ele não quer Essa música de ambiente não está querendo Tocar Eita Todos estão explodindo agora Toda hora Achei a descida para o nível 2 A música do jogo Ela começa a tocar um tempo Daí ela para Legitimo bug de emulador Ah, cara Explodiu do meu lado Por causa desse filho da puta Vai morrer, meu Arriba Arriba A gente não ouve Eita Eita XP que não tá muito bom aqui O que é isso? ahhh vai morrer mesmo porra o jogo tá travando aqui parece tá bom olha aqui ó, aumenta a chance de crítico, opa tem um shield melhor aqui parece mais 5% de regeneração de mana é bem melhor se bem que o meu dava resistência mágica, mas eu vou trocar essa aqui é melhor ó, da resistência a gelo e essa aqui é 51 de proteção e essa luva aqui é quase melhor, é 26 e aí e aí e aí e aí achei uma passagem aqui para superfície ah mas e aí cara, que merda isso aqui cara olha só cara, especial ruim é esse 3 vezes eu usei o troço e não aconteceu nada eu tenho uma sorte, eu sempre vou para o lado errado primeiro, eu nunca vou por certo olha que palhaçada isso aí não o cara não ganha uma mano, que porra é essa, pro carete especial cara, com some mana não acontece nada isso aí é de boa usar, mas aqueles outros lá, você é louco, fica uma merda ah mano voa colocar um estamina, acho que vou chegar até 50 vou botar aqui ok 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 Vamos lá. Bom galera, vou encerrando então aqui mais uma parte da série de Champions Return to Arms. Obrigado a todos e falou.